Olá, gênios e gênias! Hoje eu vou mostrar esse livro de planos escrito por uma pessoa maravilhosa. Euzinha. Aqui eu conto como eu vou desmascarar o Tyron, a Glinda e o Neo. Eu sou a Mabel, e esse é o Mabelíssima. Eu sou Mabel e sou belíssima Sou Mabelíssima Ei, todo vídeo tem que começar com uma claquete. Ai, gênios! Esse é o Fabinho. Ele que vai filmar e editar os meus vídeos. Ela me escolheu porque eu sou muito bom, né? Claro que foi por isso. Todo mundo sabe que o Tyron, a Glinda e o Neo vieram de Stormcrow. Você não é todo mundo, mocinha. Desculpa, foi ser do hábito. Minha mãe sempre fala assim comigo. E o Neo e a Glinda? Os mesmos nomes dos personagens do videogame. Mas só porque tem o mesmo nome não significa que é igual. Esses dias eu comi uma manga, mas o sabor tava horrível. Porque era uma manga de camiseta. Eu tô brincando, eu nem comi. Mas eu confesso que eu fiquei na dúvida. Ai, meu Deus. Desde o primeiro dia que eles chegaram aqui no Colégio Pirandela, eu achei muito estranho. Vocês acreditam que eles cantaram o hino de Saturno? Eu amo essa música. Um planeta, um lar, gente unida. Que defende o planeta, um rodeado por um anéis, um lanço, preto, cometa, e não gostar da canela, mordida. Mabel? Aqui no livro tem vários planos que vou executar esse ano. Tenho planos atacando o ponto fraco de cada um deles. Até da Karol e do Miki. E tem um plano que eu comecei no ano passado. Esse é bem complexo. Vocês vão amar. E vão fazer um plano também? Eu tenho várias ideias boas. Tipo, pegar uma peruca, fingir que sou o Miki e pedir o letra com o emprestado. Eu sou o Miki. E hoje é o melhor dia da minha vida. Um dia. Quem sabe. Agora eu vou executar um dos meus planos. Plano 122. Usar o senso de heróis Moodnel pra fazer ele confessar que veio de Stormcrow. Fabinho, tudo certo com a gravação? Certíssimo. Sou profissional. Maravilha. Agora eu vou ligar pro Nel e fazer ele confessar que veio de Stormcrow. Vejam. Oi, Nel. Aqui quem fala é a sua grande amiga, Mabel. Oh, até rima. Nel, o melhor amigo da Mabel. Ô, Nel, eu queria falar com um grande herói. E você é um grande herói, certo? Ele tá acreditando. É sim. Você é forte. É corajoso. É sim. É sim. E tudo isso porque você veio de Stormcrow. Não? Ah. Então você não é nem forte, nem corajoso. Você é aqui do mundo real mesmo, então você não é. Bom, eu vou desligar porque eu queria falar com alguém forte, corajoso e que seja um grande herói. Ah, não é pra desligar? Pode falar. Eu prometo que eu não vou falar pra ninguém, vai. Nossa. Então você é de Stormcrow e é super poderoso mesmo? Ah, mas a Glinda é mais forte, não? Não? Ah, é? Conta mais. Caramba, que legal. Sim, perfeito. Era tudo que eu queria ouvir. Obrigada, Nel. Beijinho. Deu tudo certo. Eu acabei de fazer o Nel confessar que ele veio de Stormcrow. Tá. Mas por que você não colocou no VivaBoss? Hã? Você falou que tava gravando. Eu tava gravando você. Não o que o Nel tava falando. Ai, gênio. Bom, por hoje é isso. Mas fiquem ligadinhos aqui numa belíssima pra novos vídeos. Acho que a gente vai ter que gravar de novo. Por que eu esqueci de ligar a câmera? De novo? Assim não dá. Ah, deu certo. Ignora. Tá gravando sim. Mas, hein. Vamos fazer uma dancinha pra finalizar. Sempre viraliza. Eu sou uma bela e sou belíssima. Sou uma belíssima.